Paga o garçom que o amor vamos embora, está na hora, está na hora Paga o garçom que o amor vamos embora, está na hora, está na hora E nós viemos até o bairro da Matinha, aonde está a galera do Só Alco Uma equipe de jogadores do NEDEC Cametá, que está fazendo mais uma domingueira Nós vamos invadir o espaço deles e vamos ver o que está acontecendo E trazer novidades para o Carnafolio Vamos falar agora com o Leozinho Pompeu, que é um dos diretores aqui da equipe Só Alco Que também é a nossa atual campeão da NEDEC Cametá Leozinho Pompeu, como você se sente em estar aqui fazendo essa concentração maravilhosa com seus amigos Que a equipe NEDEC Cametá fez também porque vocês fossem campeão este ano de 2018? É um privilégio muito grande, é satisfatório para a gente do Só Alco Que também esse ano a gente, o ano passado, em 2018, podemos ser campeão da NEDEC E hoje a gente está aqui, em seguida, do ano de 2019 Promovendo esse grande fofó aqui para os amigos, familiares, brincantes, simpatizantes da equipe Só Alco Eu acho que é essencial essa harmonia e todos os amigos reunidos para curtir e prestigiar o que é a família Só Alco Seu Luiz Medeiros, como é que estão sendo as domingueiras aqui na sua casa, na sua residência? Olha, essa domingueira, ela vem acontecendo já pela terceira vez, né? Essa domingueira vem acontecendo, o time do Só Alco, ele começou tudo com uma brincadeira, né? A gente estava jogando uma bola, aí depois dessa bola a gente resolveu que a gente ia formar um time para jogar aí na NEDEC, né? Ronaldo Cruz, o que você diz nesta domingueira, como é que está acontecendo, o que está rolando? E se o espaço está aberto para receber outros visitantes, claro Com certeza, domingueira aqui está rolando todo domingo, né? Então todo mundo está convidado para vir, pode vir, porque é que nós temos para receber todo mundo, entendeu? E aí nós vamos continuar com a brincadeira aqui Show top da banda Top Live, é isso mesmo E agora eu estou aqui com o Júnior Lopes E Júnior, só basta agradecer agora, né? Pelo convite da equipe Só Alco a vocês, não é? Isso, eu quero agradecer muito a equipe Só Alco pelo convite, né? É ter lançado para a gente, para a banda Top Live É a segunda domingueira que a gente está fazendo aqui E somos muito gratos por escolher a gente para fazer essa festa maravilhosa Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar para minha casa não Vimos até o vovó do Arebaba E eu já vou conversar aqui com eles, né? Que eles estão todos fantasiados, usando a sua criatividade Já mostrando um pouco da sua criatividade para este carnaval de 2019 Bruno, como você se sente começando agora esse vovó Essa iniciativa maravilhosa para esse vovó aqui em Cametá? Na verdade foi a necessidade de se manter o bloco de fantasia, o bloco de rua e tudo mais Então a gente acabou criando um bloco que trouxe todos os amigos E graças a Deus a gente começou com três pessoas Três sheik Hoje tem ali babá, hoje tem dono de petróleo Hoje tem tudo Então assim, quem quiser fazer sua fantasia, venda, que está tudo disponível Então, pode vir para o Arebaba, o Arebaba está tudo de bom E eu já estou aqui com o Francinaldo, conhecido como Mohamed Alá É isso mesmo É um nome árabe, né? E ele já está usando deste carnaval Mohamed, posso te chamar assim? Que vontade Muito bem Qual é o prazer de estar usando essa fantasia? Qual é a sua iniciativa, na verdade, de repassar? Sendo, pelo que eu estou vendo, a uma e bomba, né? O carnaval é isso, é uma cultura popular Que envolve várias culturas E isso aqui simbolizando uma homenagem ao bloco da Rousseia A gente do Carnavalia vai desejar desde já para vocês Um ótimo vovó, um ótimo carnaval, muita diversão E é claro, com muita segurança, viu? E nós vamos ficar por aqui Are, 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 baba Xalô, 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 xalô Xalô, 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 xalô